Forfeit, cara. Tem 1 minuto e 40, mano. Eu não vou dar forfeit nessa porra, não, mano. Me recuso, velho. 1 minuto e 40, eu faço 5 gols, velho. Blocks Live Rap Plus 10. Será que é assim que o Neymar se sente? Espero que não, mano. Falei que eu me sinto igual o Neymar, né, mano? Eu não vou dar forfeit, mano. Qual que foi o meu crime, porra? Qual que foi a porra do meu crime? Eu não fiz nada, mano. Caralho, que que é isso, cara? Que que eu fiz, mano? Eu tava dentro da lei, cara. Nossa, parece a vida real essa porra, velho. Não faço nada, mano. Mano, eu não fiz nada, velho. Puta, perdemos? Aê, ciano! Cara, qual que é o sentido? Eu falei que era o ciano! Maldi! Que que você tá falando, porra? Mano, o azul é meu e eu só fui descoberando. Que porra é rosa, mano? Que que ela era 6 mil anos, cara? Ele correu atrás de mim, velho. Caralho, é onde que eu corri atrás de você? Eu nem vi você na porra do jogo, seu louco. Alan, você me viu agora no final de... Fala, cara. Voltaram pra andar 5, mano. O nome tem que ser a data de nascimento. Ih! Ih, ali o Alan não bateu. Ih, Alan! Como assim, cara? Não é nascimento? 2006? Eu esqueci o ano que eu nasci. Eu esqueci o ano que eu nasci, mano. Calma, acho que foi 2002. Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ó, onde que é amigo dele, que é amigo dele, que é amigo dele! Vou ir lá, amigo dele, vou ir lá, amigo dele! Vou ir lá, amigo dele! Levanta ele aí, levanta ele aí! Tá cansado, confusão! Engasguei! Engasguei! Caralho! Engasguei, cara! Nossa, cara, engasguei muito, velho! O que eu vou fazer, né? Jimmy? Ah, mano, ó! Cara, quando a vida quer te ferrar, ela só faz. Você não sente. Eu tô parado com o meu carro. A bola bate em mim e entra. Olha isso! Quando a vida quer te ferrar, ela acaba com você! Mano, não é possível, velho. Eu tava parado, mano. A bola bate em mim e entra, velho. Surreal uma coisa dessa, mano. Salve, meu anjo! Você tá o inimigo de verdade! Hmm. Hmm. Jimmy? Jimmy? Oh! Pelo amor de Deus! Olha esse save que eu mandei, mano. Olha esse save que eu mandei, mano. Olha esse save que eu mandei, mano. Pelo amor de Deus, cara! Tem cinco jogadores no meu time, caralho! Não é possível! O cara vale por cinco, mano! Pelo amor de Deus! O que eu posso fazer, mano? Vou chamar ele do quê, mano? Não sei o nome dele. Eu chamo ele de gostosa, né? Tem sustos? Mentira que tem sustos, mano. Caralho, é sustos! Tá bom, vambora. 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 Vambora, vambora, vambora. Eu jurava que era em quadros, mano. Jurava que era em quadros. Caralho! É por... Você viu, mano? É assim, velho. Vambora. Ainda chupo todo mundo, mano. É isso. Pronto. Não matou, não. Matou, não. Tá bem. Caralho, cara. Isso foi uma coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Cara, ele tava bem, mano. Ele tava bem, cara, na minha mão, velho. Que cofueza, jogo! Você é doido, cara? Pelo amor... Vamos por cima. Meu Deus, ainda bem que eu não fui por cima. Meu Deus, tinha embaixo também. Ah, velho, caralho! Eu não vi... Ah, mano. Guime, eu não tenho boost. Boa. Fui! 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 Dá o Tibia Plus. Pode pedir uma coisa? Depende. Hum, é salve. Vai vir. Tá vindo salve. Ah, é? Ah, eu sabia! Pode ser... Vai, vai, vai. Manda um oi pra mim lá nessa live. Cezinha. Qual que é teu nome, mano? Cezinha Lenda na Twitch. Cezinha Lenda, mano! Esse mesmo. Meu nome de verdade é Cezar, mano. Nossa, eu vou chorar, velho. Cezinha Lenda, um abraço. Beleza, Cezinha? Cezinha Lenda, mano. Agora. Mandei, hein, mano? Mandei, hein, mano? Ah, meu, cara. Por isso que tá o melhor streamer desse Brasil. Ai, caralho, velho. Já corrigiu pelo C, me manorbeu pelo C. Faca um lugar aí, velho. Puta, eu não sei não, mano. Tá no Kalang no Twitter aqui. Já era, mano. Acabou, acabou, acabou. Mentira, eu nem falei nada demais. Mano, o Kalang falou que ele... Maconha, velho. Foi... Se ele censurou a outra parte, imagina o que foi, entendeu? Imagina o que foi, mano. Eu não falei nada demais, mano. Eu não tô me botando de criminoso, mano. Não, não tavam botando nada. Você colocou na situação. O que que falta, mano? É a última. Hoje. Hoje. O vizinho. Eu acho que foi o vizinho. Eu não sei se foi o vizinho. Nove da manhã. Ele não tava cortando o giro. Ele tava com uma... Sei lá, velho, o que ele tava fazendo, mano. Ele tava abrindo um rombo no apartamento dele, aparentemente, velho. Nossa. Daí acordou eu e a Maitê com o vizinho fazendo... Nossa, velho. Tava muito alto, velho. Parecia que era dentro do nosso quarto, velho. Eu falei... Puta que pariu, velho. É hoje o dia, né, mano? Aí eu já não dormi de novo, né? Mas daí agora eu já... Tudo falo, mano. Então, como é de ganhar pelo cinco? Minha namorada te acha mais engraçado do que eu. Eu tava desmutado, velho. Caralho, cara. Fala com isso, velho. Eu tava desmutado, cara. É, muito engraçado, mano. Caraca, velho. Eu tava bem, quase, velho. PEC. Tessei... Nossa, eu não tenho condição financeira pra absolutamente nada. Dá pra eu roubar o cara, mano? Sai, tio, sai, tio. Passei a mão mesmo aqui, Brasil. Caralho. Morreu. Subi no peru de novo. Cai, 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 cai. Tá aqui. A cara da equipe inteira foi, mano. Eu tenho máscara. Vai, vai. Pode continuar. Eu não tenho, eu não tenho. Eu tô pegando o shield aqui, mas o cara... Voltou ao ver atrás. Ué, por que que não reviveu? Ah, não, mano. Mano, fala... Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Em cima de mim, exatamente. Meu Deus, eu não sei onde. Em cima, em qual em cima. Tem muito em cima. Você gosta de esperar? Posso. Então espere. Tá bom. Espere a vida passar sem que você viva. Mas, então... Não reclame. Ô... Paradão. Olha aqui. Não é verdade que a montanha virá até você. Não é verdade que basta pedir e receber. Não é verdade que querer é poder. Essas palavras são verdadeiras. Mas no contexto em que foram usadas. Se você quiser alguma coisa, vai ter que se mexer. Vai ter que buscar. Eu sou streamer, cara. Eu tenho que ficar parado. Vai ter que plantar para colher. Vai ter que cavar para beber. Encare. O seu cordão umbilical já foi cortado. Plante o seu jardim e decore a sua alma em vez de ficar esperando que alguém lhe traga flores. Eu não tenho nem espaço para fazer um jardim, Nando. Você fez ele chorar. Nossa, cara. Onde que isso é motivacional, cara? Agora que eu não tenho motivação para fazer mais nada na minha vida. Parabéns, cabrito, mano. Parabéns, cara. Parabéns, mano. Boa, boa. Ô, tô sentindo, hein. Tô sentindo. Jonas. Boa, gostosa. Faz isso, meu anjo. Aí você quebrou nós, né, mano? De várias formas possíveis. Relaxa, relaxa. Gente, o nick do cara é gostosa, cara. O que eu posso fazer, mano? Vamos, time. Vai, Wesley. Não, Wesley. Porra, Wesley. Wesley. Chegou o score turbo da Serasa. Galvão! Pagou a dívida? Não! Aumentou o score. Que saco, velho. Caralho, mano. Caralho, Galvão, do nada, mano. Olha só, pega aí, ó. Tá com dívida? Eu não, cara. O Galvão tá falando essas coisas. Não sei por que não, mano. Não, é o que? O YouTube tá contando uma história, né? Primeiro... Nossa, caralho! Caralho, eu tive um negócio! O YouTube é louco, cara! Primeiro eles fazem propaganda dos trades. Pra você investir dinheiro. Criar dívidas. Perder dinheiro. Caindo em golpes. Essas coisas. E depois eles metem uma propaganda de dívidas. Nossa! Eu acabei de descobrir o esquema do YouTube. Eu acabei de descobrir um esquema criminoso do YouTube, mano. YouTube, nos... É, como assim, mano? Que que é isso, cara? Que que é isso, Paul? É porque o Tarkov é tudo difícil. Aí você vem pra um negócio super fácil. Among Us é fácil? Que que é isso, Paul? Que que é isso, Paul? Você tá falando que a Among Us é seu joguinho? Ah, difícil. Difícil mesmo, mano. Você tá falando que é seu joguinho? Pode tirar ele. Pode tirar ele. É ele. É ele. Não, não, mano. É o Isaac. O Isaac é o impostor. Ah, esse cara vai me assassinar daqui a pouco? Não, não vai. Que que é isso aqui? Jesus Christ. Pling it, pling it, pling it. Oh, oh, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ela apeteu o portal e morri. Um dos mais escuros também apareceu no duto aqui do meu lado, cara. Onde é que você tava? Eu tava na elétrica fazendo bagulho do nada, não tinha ninguém. O que que tá comigo na navegação? O que que tá na navegação? Mano. Quem é que tava na elétrica? Onde que é navegação? Navegação onde controla a nave? Pontinha da nave. Na direita onde controla? Sou eu, sou eu, sou eu então. Tá, eu tô com o Alan então, eu tô com o Alan então. O corpo tava na elétrica. Eu o vi sendo assassinado, mas não vi a pessoa. Eu acho que é escuro, escuro mesmo. Eu acho que é nada. Eu acho que é nada. O Alan sabe que não sou eu. Eu sou o de cima da esquerda. Eu não sei nada. Caralho, eu montei no peru. Logo, 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 logo. Por que que eu montei no peru? Vai bem. Não interessa, VX. O resto não tem preço. Eu acho que é bom também. Com medo, mamão. 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 Ah, é? Então eu vou te mostrar. Leonardo Rappos sub, Oro Mais Rappos sub, Notorious Garrix, Rappos 3. Tá sentado num banquinho? O quê? Caralho! Mano, que banquinho, cara? Não sei o que você tá falando, não, mano. Double traição. Ixi. Double traição. A gente não... Aranha bosta. Olha a bala que eu vou dar nesse cara, ó. Ó, ó. O que que é isso, cara? Tadinha. Mano, quanta estade é verdade. Eu fui convidado pra fazer vovozão na 3, mano. Eu tenho 4. O 3 já tem, mano. Olha, pelo teu humor, você tá mais pra Norbit, tá ligado? Eu vou falar isso, cara. Que é de monkey, velho. Caralho, de monkey. Meu Deus! Eu amei matar ele! Derrubei. Meu Deus! Mano, quem que bazucau o cara, velho? Que susto! Não, eu explodi a cabeça dele, velho. Eu quase esmaiei, mano. Eu não vou dar forfeit, mano. Quase... Quase fiz gol contra o 6, viram, cara? Caralho, velho. Né, já precisa ter umas regrinhas mais complicadinhas, né, mano? Já tem mais regrinha, mais coisinha legal. Zapoar o Draplus, matemática mais diferenciada ali. Zapoar o Draplus 10, MT, Hzinho, Draplus, Sub... Não sei o que foi isso. Vamos jogar? Eu vou começar aqui, não, gente. Calma aí, deixa eu ver se é o meu salão. Não, mas é o meu salão. O salão, o salão, o salão. O salão, o salão. O salão, o salão. O salão, o salão. Obrigado.